É um CD-Z aí, a história da JC aí, fatata aí, segura a batalha É mais uma linda pela canção, mais um aqui chegando esse mês pra galera Love on a date, segura a galera do céu Um abraço no seguista, o FH-1000, o motorista do Bob Esponja na caçada É o nada que é farofeiro, é o nome do meu sou Meu nosso amigo Tigrão, representando a bússola no Belém Acabou de chegar aqui no estúdio, no estúdio Fug Mix Segura a música, hein Um abraço no meu tenor, né, 16x20 azul Conhecido como bigode erótico, hein É o bigode erótico, deixa o bigode só pra fazer a corseirinha É o denome do bigode erótico que tá por aí Bom abraço, né, galera, da oficina Ó, oficina a frente da galera A galera que dá o talento, vem vendo, não é isso Tá um peso aí, infernal, né, um abraço no Leleco aí, o Márcio Alô, Valdeci, um abraço no brasileiro Galera que qualifica os cadeiros pra nós fazer os horários Então aí, segura a galera da oficina Tá vendo mais uma